Ligações de negócios, business. Eita pesado! Não, agora que o sol tá sorrindo pros emissoras, não pode dar mole, né, mano? Tá ligado, irmão, tem que aproveitar o momento. Tem que ir pra cima do barulho. Tem que fazer o pé de meia mesmo, cê é louco. Vai saber até quando, né, mano? Tipo, lembrar dessas histórias faz a gente, tipo, não só ficar feliz pelo que o bagulho tá se tornando, assim, mas faz a gente ser grato por todo o processo que a gente viveu e tudo que tá virando, tá ligado, assim, tipo, ver uns menor que nem o Nicolas, o Digo, pá, é reflexo de coisas que a gente vem plantando há algum tempo, tá ligado, mano? É um pouco de sucesso, né, de sentimento de, tipo, calai, deu certo, né, mano? É, pra caralho, por causa que, mano, tipo, eu lembro que, tipo assim, 2019 a aldeia já era a maior do Brasil, mas pique nós tava numa salinha gravando o Tex BDA, mano, tipo, tá ligado? Tipo, se virando do jeito que dava, pulando com a traca, pá. Hoje em dia, tipo assim, não vou falar pra todo mundo, porque seria muito inconsequente com as minhas palavras, mas, é, pra mim, por exemplo, Big Mike, pô, mano, às vezes nem acredito, assim, as coisas que eu vivo, mano, com freestyle, sair do país, mano, caralho, mano, tipo, foi uma experiência... Isso é muito foda, hein, mano? Mano, tipo assim, quando eu cheguei no hotel, as duas vezes, assim, mais na Argentina, tá ligado? Que eu fiquei lá no quarto do hotel sozinho, eu chorei, mano, tá ligado? Imagina a reflexão, né, mano? Foi um choro muito genuíno, assim, eu não sou um cara de chorar, mano, mas eu lembro que eu gravei o história, assim, mano, aí eu sentei um pouquinho, assim, olhei em volta, olhei lá pra fora, tá ligado? Sentei na cama, mano, eu chorei, assim, de, tipo, puta, mano, aquele choro de gratidão, assim, tá ligado? Eu fiquei, nossa, mano, olha só, caralho, mano, eu comecei a acreditar nisso, e todo mundo que sonhou com isso, mano, eu sei que muitos não tiveram oportunidade de estar vivendo essas coisas que eu tô vivendo hoje, e, caralho, mano, eu sou muito grato a Deus, mano, tá ligado? Tipo, pelas oportunidades que ele me deu, pelas pessoas que ele botou no meu caminho, e ver que minha convicção lá de trás, mano, de 2018, de quando eu larguei o trampo, assim, tá ligado? Saí do ensino médio, em vez de fazer a faculdade, eu quis acreditar num bagulho que nem tinha perspectiva, mas alguma coisinha, assim, pra mim falou, mano, você tem que viver isso agora, você é jovem, tá ligado? Mais pra frente, se você não viver isso, você só vai se arrepender do que não viveu, ou não do que você fez, tá ligado? E, caralho, mano, eu chorei, eu sentei no quarto do hotel, assim, em Buenos Aires, mano, eu chorei de verdade, assim, tipo, de felicidade, eu choro muito genuíno, tá ligado, mano? Caralho, o bagulho é até arrepender de lembrar, velho. É porque a gente sempre acreditou, tipo, é uma vitória coletiva, assim, né, o momento que a cena do freestyle tá, tipo, em algumas partes, né, porque tem umas partes que, tipo, a gente ainda sabe que dá pra melhorar pra calar, tá ligado? Sim, não, por exemplo, veio coisas que a gente não acham da hora. Sim, sim, mas, tipo, é um bagulho, tipo, todo mundo sonhava junto, assim, cada um a sua maneira, tá ligado? Cada um imaginava o futuro de um jeito, mas, tipo, assim, todo mundo imaginava que o futuro ia ser foda, tá ligado? Sim, de alguma maneira todo mundo sentia, mas ninguém conseguia traduzir da mesma maneira. Eu falo por mim, assim, mano, eu ficava pensando, assim, eu sei que o bagulho vai dar certo, mas, mano, eu tô, tipo, me sentindo desafiado a entender como é que vai ser essa parada no futuro, tá ligado? Porque, tipo, era meio... não dava pra prever, assim, tá ligado? É um, mano, um caminho que não tinha sido trilhado ainda, tá ligado? Tipo, a nossa geração, assim, é a primeira que tá vivendo aqui no Brasil, é essa parte, mano, de, tipo, os MCs conseguirem, tipo, mano, ser sustentável a ponto de começar as pessoas a falar, ah, mano, tá se acomodando, tá ligado? É. Tipo, assim, eu totalmente ao contrário do que falava antes, tá ligado? Nossa, cê é louco, mano. Tipo, falar, mano, agora que a pessoa tá conseguindo ganhar um dinheiro com freestyle, tá ligado? Se vivendo só de reality, de freestyle, invisibilidade, essa pessoa tá se acomodando, tipo... Mano, o bagulho, tipo, nós não imaginava, sei lá, que ia ser tão rápido. Eu não imaginava que ia ser tão rápido, tá ligado? Nossa, mano, caralho, pra mim também não, porque, tipo, o pessoal olha, assim, nós falando... Virou uma bola de neve, né, mano? Obrigado, irmão. Pensa assim, passou muito tempo, mas na minha cabeça, mano, tipo, assim, não passou tanto tempo, assim, tá ligado? Por isso que, pô, mano... Ainda mais por causa da pandemia, né, Jair? Nossa, eu tava. Quando veio a pandemia, apareceu que nós voltamos, tipo, duas casas. Nossa, muito... Mano, eu lembro, assim, quando teve a pandemia, eu não desanimei de tudo, mas, tipo, assim, eu tava comprando, assim, papo com a minha mina de nós ir embora do país, viada. Tipo, assim, eu falei pra ela... Mano, eu consegui fazer um pé de meia na BDA, tá ligado? Uns trampos que pingou. Foi antes da BDA há cinco anos ainda. Mas, tipo, consegui fazer um pé de meia em alguns bagulhos, mano. Qualquer coisa, nós juntamos dinheiro e metemos marcha, tá ligado? Porque eu fiquei muito sem perspectiva, assim, tipo, eu nunca quis abandonar o freestyle. Mas eu senti, assim, medo, assim, do que poderia acontecer, tá ligado? Mas aí, tipo, depois foi acontecendo uns bagulhos que foi meio confirmação, assim, pra mim, tá ligado? Por isso que, mano, ter sido, por exemplo, um MC brasileiro que foi pra Argentina, foi pra Colômbia... Você fez aquele freestyle ali no Mundial da FMS, mano. Você não tá ligado como isso foi emocionante pra nós ver o vídeo daquilo, mano? Nossa, você é louco, mano. Eu me arrepiei, tipo assim... Foi muito louco, porque, tipo, aquele mesmo cara que nós via, assim, ó, metros de distância ali na Batalha Rimano, tá ligado? Tipo, todo mundo, mano, o Rato é prova, Bigão, mano. Eu sempre falei, mano, pra mim, o Bigão é o melhor de todos, tá ligado? E o Rato falava, mano, aí eu não acho não, mano. Eu acho, tipo, o Tais é MC bom. Eu falava, mano, então vê esse compilation aqui, tá ligado? Então vê essa batalha aqui que você vai achar agora, tá ligado? Ah, tu gosta de zoeira. E aí, tipo assim, quando nós vimos você lá, mano, foi tipo, mano, sei lá, viado. Foi um bagulho, tipo, cara, aí conseguimos, tipo, uma vitória coletiva pro freestyle mesmo, tá ligado, mano? Eu sabia que quando, tipo, eu fiz aquilo lá, mano, eu não tava só por mim ali, tá ligado? E por isso que eu até, mano, tipo, fui do meu jeito, mandei uns bagulho em português, metade em espanhol. Mas não foi um bagulho pra, tipo, mano, exaltar a habilidade do Big Mike. Não, mano, foi um bagulho que, tipo assim, caralho, mano, olha pro Brasil, tá ligado? Tipo, tem vários moleque talentoso lá, tem vários moleque da rima que tem o sonho de estar nesse palco igual eu. Eu fico assim, mano, a minha sensação foi muito de... Porra, mano, todos os bagulhos que eu sonhava há muito tempo tá se concretizando agora, então é sinal que mais pra frente, mano, por mais que venha uma fase difícil de novo, vai acontecer esse bagulho da hora, tá ligado, mano? Sim. E eu tive muito essa confirmação quando eu rimei lá, mano, e eu fiquei muito feliz por causa que eu já imaginei o próximo MC indo lá, mano. Já imaginei, tipo, daqui a um, dois anos que seja. Desbloquear um bagulho, né? A gente conseguiu chamar atenção pro mundo, né, mano? Tá ligado? De uma certa forma, o Brasil era ignorado num freestyle assim mundialmente, não falando, tipo, das pessoas que faziam freestyle, tipo, antes da nossa geração, não é isso, tá ligado? São fatores culturais até, mano. Me parece que o pessoal tá olhando muito agora mesmo, tá ligado? Até páginas de estatísticas, tipo, que é lá, tipo, como os caras pegam toda a língua hispânica, né, mano? Essas páginas de estatística fazem uma par de estatística monstra, assim, agora eles já estão fazendo no Brasil, tá ligado? Com o Red Bull, francamente, tipo, eles já tem lá, tipo, os cards que eles fazem de campeões anuais assim, o bagulho já tá, tipo, em sexto, tá ligado? Caralho, esses dias até, mano, postei um tweet lá, assim, tô curtindo muito acompanhar as batalhas de Portugal, tá ligado? Mano, tipo assim, depois eu fui olhar meu direct no Insta, tinha, tipo, assim, umas 60 mensagens só de MC de Portugal, mano. Você manja o Gael? Manja, né? Eu acho que foi o maninho que aconteceu um bagulho zoado com ele até, né? Ele tá vindo pro Brasil, mano. É mesmo? Ele vai batalhar nas batalhas. Acho que ele vai batalhar na Norte já, vamos ver se ele não vai batalhar na aldeia. Tipo, dá hora, vai ser vivência, né? Isso daí são sinais de coisas que vão acontecer daqui a pouco, daqui a pouco vai ter... Mas ele é só de Portugal? Mano, não sei se é Brasil, ele tá lá, mas eu sei que ele batalha lá, pra caralho. Chave, mano. Daqui a pouco vai ter MC do Brasil aqui, mano, que vai ser convidado pra rimar lá, tá ligado? Vai rolar cada vez mais esses intercâmbios. Porque quando... Antigamente o intercâmbio, ele era estadual. Tipo assim, quando o 90 pegou e foi pra Brasília e ficou vários dias lá e ganhou várias batalhas, foi muito novo pra todo mundo, tá ligado? Porque isso motivou a gente a trazer MC de fora, tá ligado? Trazer o Johnny, o Samurai, o Nego Drama, tá ligado? E hoje em dia, mano, você vai na edição do Coliseu, você vai na edição do Mar de Monstro, mano, tem muito MC de outro estado. Se não tiver um MC de outro estado, aí tipo, é estranho. É estranho, tá ligado? Você vai na edição da Norte, do Ana Rosa, da Aldeia, de qual... Mano, até das batalhas que não são tão assim no holofote, tem MC de fora, tá ligado? Então você tá indo muito pro Coliseu, não tá não? Muito não, fui uma vez pra lá. Mas aí eu fui uma segunda vez pro Rio, que foi na Batalha da Aposta, que eu fiz de dupla com o BMO. Puta, pode pá. Tipo, eu queria fazer uma pergunta, viado, nesse tema que a gente tá falando assim, sobre tipo, a cena, assim, valorização e tal. Tipo, como você imagina, mano, tipo, daqui uns cinco anos, tá ligado? Tipo assim, sério, como você imagina que vai ser a cena, tá ligado? Você tem um pensamento sobre isso? Ou você nem pensa, mano? Ah, viado, daqui cinco anos o bagulho já vai estar gigante, parça, papo reto. Porque, tipo, na nossa época o bagulho falava assim, ah, o freestyle vai estar na TV. Daqui cinco anos o freestyle vai estar na TV. Nós achávamos que era isso. E já tá, tá ligado? Já teve entrevista nada louco. Nós achávamos que era isso o sucesso, mas hoje nós estamos pra caralho, tipo, tem várias formas. Você tá num quadro na TV, pequeno do cabelinho? Não, apareceu na TV. Mas poderia ser também, tipo assim, ó, chamar, tipo, o Dudu pra ser o apresentador do TVZ por uma temporada lá, que o TVZ agora faz isso, né? É, agora tá o cabelinho lá. Tá o cabelinho, tipo, antes era, tipo, foi a Pocahontas, lá Pocahontas, tipo, eles sempre vão chamando, né? Sim. Mas nós achávamos que era, tipo, isso o sucesso, ir pra TV, tá ligado, mano? Agora, tipo, a gente já tá de várias formas. Esse dia, mano, tava assistindo o Jornal Nacional, viado, aí o comercial do Jornal Nacional, apareceu o Krauk com a Estrela Bete lá, sabe? Não sei das contas, papapá, falei, caralho, viado. O comercial do Jornal Nacional era um bagulho pique, mano, mais cobiçado do TV, assim, tá ligado? Teve no Rio também, tá? Jornal Nacional, mano, imagina... Teve no Rio também, tá ligado? Tem um jornal lá no Rio que é Bom Dia Favela. Aí, quando eu fui pra edição do Coliseu lá, que foi de desafio, tá ligado? Eu fiquei lá até sexta e quinta eu tinha ido pra Elianto. Aí teve uma reportagem lá, se eu não me engano, foi eu e o Torment de dupla, contra a Lia e o Mineirinho, só pra fazer um merchan mesmo, tá ligado? Sobre o assunto que o jornal ia tratar. Aí passou no dia seguinte, sei louco, um bagulho muito doido. E pique, tá começando a ficar natural, tá ligado? Essas paradas. Mano, muito louco esse bagulho. Cada vez vai natural mesmo, mano. Tipo, o MC de freestyle fazendo coisas, tipo, com marcas, tá ligado? Muito louco. Tanto é que, tipo, eu vejo muito o futuro do bagulho com os MC, tipo assim, tendo uma pegada... Acho que até já tá rolando isso, tá ligado? Mas tendo uma pegada bem mais atleta, tá ligado? Tipo, o MC vai deixar de ser meio que... O MC de freestyle vai deixar de ser artista, assim, tipo, entre aspas, vai continuar sendo artista. Mas ele vai ter um olhar muito mais de atleta do que de artista, tá ligado? Tipo assim, o cara daqui a algum tempinho, mano, os MC, mano, vai ter, por exemplo, um nutricionista, vai tá, mano, seguindo... Que nem eu já tô fazendo meus movimentos, tá ligado? Tô quebrando o salgadinho aqui porque eu tô na maior fome. Mas porque eu tô treinando, tô, tipo, melhorando... Porque, tipo assim, o MC pensa assim, mano, agora o bagulho é atleta, então eu tenho que tá num físico legal pra eu poder... A minha mente, ela tá, tipo, caminhando junto, tá ligado? Porque, mano, tudo impacta. Tipo, seu fôlego, sua postura, a sua disposição muda, tá ligado? E isso são coisas que, tipo, afetam diretamente o seu mental. Afetam o desempenho total, mano. Totalmente. Então, tipo, eu acho que os MC, eles vão começar a ter uma pegada mais de atleta, tá ligado? Um preparo de atleta, um bagulho bem mais profissional, assim, do que, tipo, seguir mais num... Vai ter muito showman, tá ligado? Bagulho de showman, isso é normal. Eu acho bem parecido com aquele bagulho de esportes, tá ligado? O pique de jogo mesmo, que vai ter o time profissional e vai ter o time de influencer, tá ligado? De influencer, é isso mesmo. O influencer que eu falo é os showmans, que gostam de fazer uma graça, pum, não sei o que, pum. Os showmans, os caras que é mais... Eu acho que tem umas diferencinhas, mano, que, tipo, os atletas, geralmente, uma coisa que, tipo, o lado artístico na batalha, ele conta muito, mano, por causa do pique do visual mesmo, que importa muito, né, mano? Ah, sim, claro. Tipo, os atletas, teoricamente, todo mundo vai ter que ir uniformizado, tipo, todo mundo vai uniformizado, o cara não consegue botar muito do ele, do que ele é de verdade, né? Sim. Como ele tá se vestindo, como ele tá se portando e tal. É que o que eu enxergo de atleta é muito mais sobre o comportamento fora do... É, no off, ele é isso, isso. É um mix, né, mano? Da câmera, tá ligado? Do que, tipo, na competição. Na competição, acho que vai continuar sempre aquela estética da MC, aquela identidade. Isso ajuda o cara a ganhar, tá ligado? Muito. Identificação, tá ligado? Total. Agora, tipo, no off, o cara vai ter um preparo, tipo, por fora. Sim, sim, esse preparo é importantíssimo, mano. Meu preparo físico, meu preparo alimentar, meu preparo psicológico, tá ligado? Os maiores campeões, assim, da aldeia, tipo, são assim, tá ligado, mano? Tipo, o Kant, ele é um cara, tipo, obstinado por esse processo de preparo, assim, tá ligado? Se ele não se preparar bem, ele não se sente confiante, mano. É, e ele nunca chegou numa batalha da aldeia à toa, tipo, assim, ficou muito louco lá, não, não, não. Sempre chegou pra rimar, tá ligado? Sempre ele chega sóbrio, tá ligado? Tipo, se ele não se... Ele tem que estar com horas de trabalho, tá ligado, ali, treinando, tipo, não é nem a qualidade do treino, tipo, é também, mas, tipo, ele precisa de trabalho mesmo, tipo, de tempo ali dedicado à causa pra ele se sentir confiante, pra, tipo, mostrar o que ele é bom de fazer, tá ligado? Ah, exatamente. Tipo, você é o segundo maior campeão também, já vem nessa linhagem. Tipo, o JP, em batalhas de trio, que também já é, tipo, maiores campeões, ele, tipo, ele tira um retiro, tá ligado? Ele pega uma semana antes e ele vai pra uma chácara, tá ligado? Tipo, descansar a mente. Isso é, tipo, método, né, velho? Tem um paradigma da atleta, né, mano? Tipo, a preparação. Esse método é pessoal, né, mano? É igual camarim de artista, mano. Cada artista tem seu ritual de camarim, tá ligado? Tipo, o camarim... Principalmente os artistas de rock, mano. Tem cara que faz vários bagulhos antes do show pra, tipo, se sentir confiante. O camarim daqui a um tempo, tipo, assim, eu tenho a sensação que daqui a um tempo os camarim de batalha vai deixar de ser, tipo, um camarim pra ter uma vibe mais de vestiário, tá ligado? Mas, tipo, assim, todo mundo aqui na concentração, pá. Cada um com a sua baia ali, né? Cada um com a sua brisa ali, tipo... Na BDA há sete anos eu queria ter feito um camarim pra cada trio, mano. Mesmo que pequeno, tá ligado? Pra, tipo, assim, ó, tipo, você vai ter um momento de ficar junto com todo mundo. Porque é legal, mas se vocês quiserem se concentrar os três, principalmente pra falar sobre estratégias. É, acho, privacidade. Então, eu acho que essas coisas off e fora da câmera vão evoluir nesse sentido. Tipo, mano, o camarim, ele vai ter muito mais uma vibe de vestiário. Tipo, tanto é que se a galera que cola em camarim pra ficar fazendo... Não fazendo mídia, que eu acho que isso é da hora. Mas, tipo, pra ficar, tipo, perdendo tempo, fumando, bebendo, acho que você vai perder um pouco de espaço. Porque, tipo... A tendência é isso ir pra outra área de evento, né, mano? É, tipo, ter a área lá. Passa ali com influência de artista, né, mano? Tipo, e deixar os MCs separados, né, mano? Isso mesmo, porque eu sinto que os MCs já tão meio que fugindo disso também, tipo... Às vezes você chega num camarim de uma batalha, o bagulho tá muito tumultuado, você já nem quer ficar ali, mano. Isso acontece muito. Você prefere ficar sozinho na escada, não sei aonde, se concentrando, tá ligado? Sabe o que aconteceu na BDA7? Alguns MCs, tipo, cada MC tinha direito a uma pessoa lá num camarim, né? Uhum. Pra não ficar tumultuado já. A gente imaginava, tipo, que a gente não queria deixar tumultuado. E teve MC que não escolheu ninguém, mano. Nossa, foda. Falou assim, mano, não, tipo... Quero trazer ninguém pra cá, né? Esse casado, assim, mesmo com o produtor mesmo, o pessoal, falou, mano, tipo, nesse momento eu quero ficar sozinho, tá ligado? É isso. Quero ficar com os meninos do trio. É nós três, tá ligado? Tá ligado? Devido ao trio que os três decidiram isso, pra ficar só os três sem ninguém atrapalhando, Essa é a mentalidade de atleta que eu acho que pega nesse aspecto, tá ligado? De fato. Então, tipo, eu acho que as batalhas vão evoluir mais pra esse lado, e aí vai começar, tipo, chamar a atenção desse ramo, tá ligado? De, tipo, pô... Sim, sim. É, que nem, por exemplo, a gente tem... Isotônicos, né, mano? Total. É, tipo, Gatorade, sei lá, essas coisas assim, tipo, tem tudo a ver. Gatorade, marca de esporte, tipo... Tudo a ver. É, também até a pegada de banco, tá ligado? Banco tem muito... É, falta o banco fazer um patrocínio numa batalha ainda, né? É. Não tem, porque, tipo... BDA Itaú. Eu já quis fazer uma ativação na BDA, fica a dica aí pros patrocinadores, tipo, campeão de trio, tá ligado? Já aparecer, tipo, vamos supor, não é um fake, né, mano? Não é alguma coisa feita assim, mas, tipo, já aparecer no telão, tipo, como se fosse lá, tipo, a conta de vocês, pique com o crédito, tá ligado? Ah, nossa, ia ficar chave. Como se o Pix tivesse que ser feito pra aquela conta lá naquele banco mesmo, tá ligado? Você recebeu através de lá, tá ligado? Chave demais. Tipo, aparecer bem grande assim lá na tela. E, Lucão, falando de patrocinador... Então, puxa, Marquizinho. Chegou a hora boa aí, família, que o Bigão vai receber seu cheque, né, não, Colosso? Opa! Chequezão da premiação de ontem, da Estrela Bet, que tá aí com nós sempre fazendo a premiação da Batalha da Aldeia. Seu gancho foi pesado, hein? Tá junto com nós aqui no podcast também. Mil reais. É isso, rapaziada. Dividiu, Bigão? Oi? Você dividiu esses mil reais? Mano, eu e o Guri nem levam um papo antes da final. Mas tem uma premiação pro vice-campeão também, não tem? Tem. Atena agora, né, mano? Puta, pode ir para. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo, né, recebe desde primeira fase, segunda fase. É, tem premiação pra todos, digamos assim, é. Mas aí, rapaziada, isso aqui vai pra uma parcelinha do casamento que o bagulho tá caro pra caralho. Vai pra cima. Olha o Bigão. Acredita. Bagulho tá caro pra... Oi?